Isso está sendo feito por um cozinheiro experiente. Não tente fazer isso em casa sozinho. Pode ser perigoso. Não são fogos de artifício para o Diwali. É apenas cozinha indiana. Eu ia visitar as obras e várias outras coisas no ashram, mas está um dia muito chuvoso. Então decidi que vou preparar uma comida indiana. Olhando a quantidade, não pense que eu vou comer tudo isso. Vou receber alguns convidados em casa hoje. Está um dia chuvoso. Então tudo que nós podemos fazer é comer e conversar. Então pensei em fazer um agrado para eles, surpreendê-los um pouco, com algum prato. Esse é o tipo de prato que necessita do seu envolvimento a todo momento. Não é algo que você pode preparar e se esquecer. É por isso que ele tem o poder de escravizar você pela sua língua. Bem, uma vez que eles comam a minha comida, eles ficarão apaixonados por mim, com certeza. Bem, essa é a minha própria e única maçala. Lamento não poder te oferecer uma prova pelo vídeo. Aqui estamos, fazendo uma bela parota, na verdade. No sul da Índia chamamos de chapati, mas na verdade é uma parota. Então, embora tivesse comida no ashram, decidi aprender a cozinhar. Eu realmente nunca tinha entrado na cozinha e aprendido qualquer coisa antes. Mas porque pensei... Pensei que isso seria muito significativo e importante, pois Arade amava muito a comida da Avide. E... Avide aprendeu a cozinhar com a minha mãe. Então, eu procurei a minha irmã, aprendi algumas coisas, depois desenvolvi muitas coisas por conta própria. Bem, agora, pelo menos muitos anos atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu fui certificado pela minha filha de que sou o melhor cozinheiro do mundo. Ah, nada mal, quase como uma lua. Lua cheia, hein? Eu estou dizendo que se o chapati ficar parecido com o mapa, se ao menos ficar como a Austrália, você está indo bem. América do Sul, mal. Mas se você fizer a Indonésia, hum... Não, não, você precisa voltar para a escola. Ah, veja, a minha parota está inchando como um puri. Hum? Ah, ela acabou de ser cozida por dentro com ar quente. Ah, ela acabou de ser cozida por dentro com ar quente. Ah, ela acabou de ser cozida por dentro com ar quente.